Fala amigos, mais uma vez aqui nesta quinta-feira, falando sempre aqui com o torcedor rubro-negro e nós temos uma entrevista agora do Fábio Mota, importante tá? Entrevista que o Fábio deu para o repórter Wilton Matos da Rádio Sociedade da Bahia e também do canal Sempre Vitória, eu vou deixar aqui um link para você na descrição do vídeo do canal do Wilton Matos, canal Sempre Vitória Então o rubro-negro tem que fortalecer os canais rubro-negros, tá? Deixando aqui o crédito para essa boa entrevista, esses cinco minutos com o Fábio Mota mas muito relevantes, muito importantes e eu quero reagir com você aqui, torcedor rubro-negro pontos importantes, planejamento, voo fretado, ano que vem enfim, coisas importantes aí que o Fábio falou nesse momento para o Wilton Matos, se puder deixa o like e se inscreva no nosso canal vamos lá, entrevista importante aí, Fábio Mota na tela hora de campeonato, é jogo contra o Criciúma, mais uma vez o fretado, é isso, Fábio? É, estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance, né Wilton, você sabe disso estamos fazendo coisas, tudo que está ao nosso alcance a gente vai, nós fretamos o avião, que é mais simples, imagina se a gente não freta a gente teria que ir para Florianópolis, Florianópolis pegar seis horas de avião para chegar em Criciúma e ônibus para chegar em Criciúma, então a gente fez um esforço grande para fretar, a gente vai direto para Criciúma joga em Criciúma, chega na terça, joga quarta, logo após o jogante, o mesmo avião a gente vai para o Rio de Janeiro chega no Rio de Janeiro na própria quarta noite e vai jogar sábado com o Botafogo, treina lá e com o Botafogo é o que a gente pode fazer como presidente do clube, fazer o esforço possível, pagar salário em dia pagar salário adiantado, fretar avião e nossa concentração toda para a nossa permanência na Série A nós temos cinco partidas a fazer, precisamos fazer cinco pontos temos que focar na primeira das cinco, que é a decisão de Copa do Mundo para a gente, que é o jogo do Criciúma Agora, o ambiente lá dentro, Fábio, é ansiedade entre os jogadores principalmente jogadores, aqueles que resolvem com a comissão técnica, mas como é que você está sentindo esse ambiente? A sociedade tem de todos, todo mundo logo garantiu a permanência, a direção, os jogadores, o planejamento para fluir melhor o campeonato já começa agora em março, já está muito em cima, mas já montamos nosso planejamento inclusive já temos a equipe para jogar o baiano nas primeiras duas rodadas nós não temos como jogar com a equipe principal nas duas primeiras rodadas porque a legislação, você tem que dar 30 dias de férias aos atletas o campeonato brasileiro só termina dia 8 de dezembro, então obrigatoriamente as férias ficam de 8 de dezembro a 8 de janeiro e a gente já tem jogo dia 12 e dia 16, então com certeza essas duas primeiras jogos a gente vai montar um time alternativo para fazer os jogos em função do que diz a legislação em função da alteração que houve nos calendários então o nosso planejamento já está pronto, a gente já está contactando com jogadores, com empresários quando que vem não tem nada parado, mas a gente quer ter certeza de onde é que a gente vai estar e que o Fren Jesus e em Deus será na Série A para que a gente possa fluir melhor nesse planejamento Comissão Técnica tem chances de ficar? Comissão Técnica a gente vem conversando, nem o Vitória nem o Carpini nesse momento não quer estreitar a conversa porque o nosso foco é ficar na Série A, as conversas estão bem avançadas Carpini é um treinador que ganhou 11 das 11 que nós ganhamos até então vem fazendo uma excelente campanha, nós somos o sétimo no segundo turno, campanha de pré-libertadores você pegar o Vitória do primeiro turno é outra vitória, completamente diferente do Vitória do primeiro turno o segundo turno é outro e a gente tem interesse em manter Carpini, que ele continue nosso treinador mas não dá para a gente bater o martelo, que nem ele nem o Vitória está com a cabeça para discutir isso quem contrata até 8 de dezembro, ele vai lá até 8 de dezembro depois disso a gente senta para ver o que é que vai acontecer Recorde de sócios torcedores do Vitória, eu queria que você falasse um pouquinho dessa simbiose desde a Série C até agora Desde quando a gente assumiu, acho que a forma da gente tratar o clube, a forma da transparência que o clube deve você vê que nossos relatórios financeiros hoje a gente nem só publica, como bota em grupo do WhatsApp como bota no site do clube, todo torcedor hoje sabe quanto Vitória deve, sabe quanto Vitória tem a receber acho que essa transparência fez com que a gente saísse de 4 mil sócios para 40 mil isso é muito importante e a torcida é a razão da gente estar na Série A hoje a torcida foi o 12º atleta nosso na Série C, nós tínhamos um time limitadíssimo da Série C se não fosse a torcida nunca estaríamos na Série B da mesma forma se não fosse a torcida nós não seríamos campeão da Série B poderíamos até subir, mas não seríamos campeão da Série B porque tinha um clube com folha maior, com investimento maior e nós ganhamos da mesma forma na Série A, nós apostamos muito, temos duas partidas para fazer em casa se a gente ganha só as duas partidas que a gente vai fazer em casa, a gente está na Série A tranquilo, já pode pensar em outras coisas então a torcida tem sido sim, desde o início, desde o dia que eu assumi o clube hoje inclusive, faz um ano que a gente foi campeão da Série B é uma data comemorativa para todos nós, certo? desde quando a gente assumiu o clube, a torcida veio junto e permanece isso é muito importante para o agradecimento do Vitória para a gente terminar, em algum minuto o Fábio Mota deixa de ser presidente e é só torcedor tem condição de fazer isso sendo presidente? torcedor eu sou o tempo todo, eu só não sou torcedor na hora de tomar decisões o torcedor ele é passional, o torcedor ele tem razão, o torcedor sempre tem razão na hora de tomar decisões por isso que eu não tomo nenhuma decisão 48 horas depois de qualquer resultado seja de vitória ou de derrota, eu não tomo, desde quando eu assumi o clube eu me isolo dos as 48 horas para pensar depois, pelo fato de ser torcedor então eu acho que é por aí E aí amigos, gostou da entrevista? Muita coisa legal, hein? Então eu queria que você deixasse aqui a sua opinião, o seu comentário sobre tudo aí que o Fábio Mota falou e a expectativa do Vitória, de fato a ansiedade deve estar tomando conta realmente porque o quanto antes o Vitória definir a situação de ficar na Série A melhor para o clube se planejar para o ano que vem é o que nós falamos ontem, no vídeo de ontem para você sobre planeja, ontem ou anteontem, não me lembro sobre planejamento muito importante o Vitória começar já definir essas situações você observou que já tem jogadores aí sendo contactados e eu vou fazer um vídeo especial sobre essa questão de jogadores também ou hoje ou amanhã valeu? tamo junto um abraço não esquece de deixar o seu like se inscrever no canal e mais uma vez deixando crédito para o Wilton Matos aqui tem o link do canal dele canal sempre Vitória tamo junto tchau tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto